hello my babies gente responde uma coisa pra mim aqui é uma vasilha só que aí eu quero saber que cor é essa aí eu quero que vocês respondam pra mim deixe nos comentários porque eu acho que essa cor é roxa peraí o b pode ligar ali pra me botar ali pra ficar mais claro que eu tenho certeza que aqui é roxo olha reparo olha bem pra ver se vai olhar pra luz é pra mim olhar pra luz agora não tá ruim deixa eu acho que só de dia mesmo olha é roxa ó porque ficou ruim aqui gente gente olha como essa vasilha é roxa e falaram que é azul aí vocês me respondem aí por favor nos comentários tchau